Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Olha só gente, eu tô gravando um vídeo hoje, hoje aqui ó, dia 27 do 6, tá? Então eu tô mostrando aqui pra galera que fala que o tráfego pago não funciona e tudo mais, eu não quero fazer, mas assim, saiba que é um investimento, cara, que você faz pequeno e tem um retorno bem legal, lógico, se otimizar, né? Normalmente nas primeiras vendas você vai ter prejuízo, por isso que muita gente para, aí você vai otimizando e vai encontrando o resultado, tá? Então tá, ontem, tá? Hoje é 27 do 6, ontem é 26 de junho. Só pra vocês terem uma noção, tá? Eu tô com campanha rodando aqui, ó, duas estão ativas, tá? Não vou falar, obviamente, qual é o produto, senão todo mundo copia, o mal do afiliado que ele quer, que nem um cachorro louco, sair copiando tudo. Na verdade você tem que aprender e fazer o teu, tá? Então, por exemplo, o orçamento aqui, ó, tá? Eu botei R$25,00 nesse anúncio aqui que tava bem otimizadinho e 6 no outro. Gente, só 6, tá? O que aconteceu? Então nesse aqui eu fiz duas vendas, aqui uma. Tem um boleto, tá? Duas já caíram, duas são vendas de cartão de crédito, tá certo? Então vamos lá, teve um alcance de 823 impressões e 807 alcance, ou seja, um pouquinho menos de 20 pessoas aí viram duas vezes o anúncio. Aqui 369 impressões e alcance 366, tá? O custo aqui da venda, isso que eu queria chamar a atenção pra vocês aqui, tá? Eu gastei nessa venda aqui R$6,84, tá? E nessa venda aqui R$3,42. Gente, cara, é muito barato isso, tá bom? Então o valor gasto durante o dia foi R$368, por quê? Tu multiplica por 2 aqui, né? Porque foram dois resultados. E aqui, ó, gastou R$3,42 e R$3,42, isso botando R$6,00 o dia inteiro, tá? Então assim, foram 15 cliques e duas compras, aqui 11 cliques e uma compra. O que que isso resultou? Resultou, o meu produto, ele custou R$85,43, aqui eu vendi um e aqui eu vendi dois, tá? Então o ganho, na verdade, em relação ao investimento foi 12 vezes e aqui foi 24 vezes. Caramba, todo dia assim, não, tem variação, obviamente, tem vendas às vezes que ao invés de fazer a venda aqui a R$6,00, R$3,00, as vendas mais caras que eu já fiz desse produto aqui chegou a ser R$15,00, tá? Então deixa eu mostrar aqui a média, isso aqui foi de um dia. Hoje, só pra você, vou dar um refresh aqui, atualizei, tá? Acabei de vir aqui, só pra não falar aqui a historinha. Hoje ainda não fiz venda, tá? Desse produto, hoje é um sábado, são 3 horas da tarde, galera acabou de almoçar, mas eu sei que o pessoal acorda à tarde, mas depois do almoço começa o pessoal olhar com mais intensidade. Então tive um alcance aí de 346 pessoas, aqui de 216 pessoas, tá? A frequência tá boa, ou seja, as pessoas não estão vendo o anúncio repetido. Por enquanto eu gastei R$11,00 e aqui R$2,80, valor de R$14,00 e ainda não vendi. Mas vai vender, isso aí é questão de tempo, é raro você ter um dia que você não faz venda. Isso, gente, porque eu invisto pouco, tá? Porque se eu chegar aqui e botar R$100,00, eu sei que eu vou escalar isso aí absurdamente. Eu não tô atrás de ROI, tá? A galera que adora falar que quem busca ROI é Nutella, né? Não, é que eu tô investindo pouco mesmo pra ter constância, tá? É assim que começar a entrar mais dinheiro, assim, já passar 30 dias, como já tá passando agora, né? Entrar o dinheiro eu vou escalando isso aqui, tá? Eu tô testando o produto, eu testo o produto justamente pra poder chegar a valores, vou otimizando. Quando tá otimizado, aí eu jogo mais dinheiro, tá? Então pra quem fala assim que é o nosso pago, é, ah, não botar anúncio, não vale. Gente, é o que você tá disposto a fazer, tá? O anúncio tá ativo aqui, ó, os outros estão desativados porque eu testei e não foi tão legal assim, botei outros valores, não foi tão legal, tá? Então vamos, só pro pessoal que tá falando que isso aqui é, ah, é sorte só um dia, vou botar 30 dias aqui pra vocês terem uma noção da média, tá? Realmente a venda de ontem foi um valor legal, mas, é, olha só, a média de 30 dias foi o seguinte, é, eu trabalho bem devagarzinho, tá, gente? Eu não jogo muito dinheiro, não. É, com o orçamento que aqui eu mexi durante esse período, lógico, né? Eu botei menos, aí dava certo, eu botava mais. Eu tive um alcance de 15 mil pessoas, ó, 26 mil impressões e aqui 15 mil. Aqui já teve pessoas vendo repetidamente o anúncio, tá? Mas, ok, é, não tem problema isso não. Quando começa a ficar muito forte, aí eu mexo lá também na frequência pra não ter problema, tá? Então foi gasto 387 reais, um custo por compra na média de 9 reais e aqui um custo por compra de 9 reais. Ah, mas eu não quero gastar 9 reais, eu não tenho aí 600 reais, deixa eu fazer a conta aqui pra ficar certinho. Ah, não, tá aqui embaixo. Eu não tenho 729 reais pra investir. Ok, mas esses 729 reais, ele gerou, olha só, 5.552. Por que que tá esse valor aqui? Porque aqui também, como a campanha foi pausada, ele contou também com os anúncios que não estavam rodando bem aqui, ó. Eu joguei aqui também mais 100 reais, 100 e pouco de reais aqui no anúncio que não performaram, até chegou a vender, mas vendeu pouco. Na média tava alta e eu desliguei o anúncio, tá? Então pra você que, pô, adora falar aí, ó, por exemplo, vamos fazer a conta aqui. Aqui, eu gastei aquele valor que eu falei ali, né? Vamos fazer a conta certinha pra não ter história. É, vamos lá. Cadê? Pra você que não tá entendendo, cara, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você saber o que que eu tô fazendo pra fazer isso aqui, qual plataforma eu tô, como é que você pode replicar isso aqui. Ah, tá, tá aqui, ó. Vamos lá. As campanhas que estão ligadas hoje, tá? Conta por que que eu mantive elas ligadas e desliguei as outras. Essa aqui eu gastei 387.5, tô fazendo a calculadora aqui, mais 288.59, tá? Então eu gastei um total de 676, tá? 676 reais e nove centavos. E gerei aí, ó, deixa eu até anotar pra não perder o número. 676, 09, tá? E fiz com isso, aqui na primeira campanha, fiz 43 vendas, eu fiz 2.300 e pouco. Ou seja, eu investi 300 reais, veio 2.000, eu investi ali 200 e pouco, veio 2.000 e pouco. Tá? Ou seja, multipliquei por 9.75, multipliquei por 9.47, tá? Na média, obviamente, você vai ter dias bons, dias ruins, mas isso aí é normal. Então, você tem que ter só a cabeça tranquila, sabendo que se você otimizar, vai melhorar. Por que que esse valor aqui, se a média tá mais baixa do que no último dia? Óbvio, porque no início não tava tão otimizado assim, os resultados não eram tão bons. Os dias foram passando, eu fui ajustando isso aí e, obviamente, os últimos dias, vamos ver, vamos ver aqui, a última semana, apesar que a última semana não foi tão boa assim não, porque é final de mês, tá? Mas aqui, ó, eu tive aqui 12, né? Multipliquei por 12, em termos de conversão. No finalzinho da semana, eu fui reduzindo o valor, tá? Porque no final de mês a galera tá duro, então eu reduzi o investimento e reduzi o venda, tá? Por isso que o valor aqui tá menor. Mas, tá? Multiplicou por 12 aqui e aqui multiplicou por 4. Aqui eu reduzi bastante, tá? Mas, tiveram 14 vendas e aqui tiveram 6 vendas. Tá certo? Cada venda é R$85. Tá ruim não, tá? Só que se você fizer isso pra outros produtos e escalar, gente, o teu resultado pode ser um resultado muito bom e muito rápido. Entendeu? Ah, mas como é que eu aprendo a fazer isso? Cara, vou deixar aqui embaixo o link de como você pode começar a fazer isso, tá? Foi o caminho que eu percorri, a jornada que eu percorri. Ah, mas você tá querendo vender alguma coisa? Não, cara, eu só tô querendo dizer o que que eu fiz. Se você for trabalhar com o Facebook sem estudar, tu vai perder dinheiro, provavelmente, tá? Até você aprender. Então, encurta esse caminho, né? Não é um atalho, mas assim, é uma forma de você estudar e você investe em conhecimento. Aquela história do cara que tinha uma plataforma e a plataforma de petróleo tava parada, né? Chamaram o cara, chamaram o cara de helicóptero pra consertar, o cara foi lá, olhou e a apertou um parafuso e ganhou um milhão de reais. Aí o cara falou, caramba, tu ganhou um milhão pra apertar um parafuso? Aí o cara falou, é, na verdade eu não ganho um milhão pra apertar um parafuso, eu ganho um milhão por saber qual é o parafuso, tá? Essa é a questão. Você tem que investir em conhecimento, senão você fica aí numa zona de tiro porra de bomba, né? Você fica na zona dolorida, que eu chamo, que é assim, você trabalhar sem ter retorno. Então, gente, o que que você, o que que eu aconselho pra vocês? É, vê outros vídeos, tá? Tem vídeo meu no canal lá, de face tem pouca coisa, mas tem vídeos como você construir sua estrutura de negócio, tá? Como é que você começa nisso. Isso aqui é apenas uma forma de fazer venda, tá? Existem milhares de outras, eu faço 70% das minhas vendas sendo orgânico, tá? Por isso que eu invisto pouco aqui. O dia que eu escalar isso aqui, e tá pra chegar esse dia, porque tá começando a ciclar mais, eu vou, também no início, eu perdi dinheiro no início do Facebook, é normal, mas a partir do momento que você começa a aprender o que você tá fazendo, você começa a ter mais assertividade. Aí sim, você começa a entender o valor do conhecimento, e você não vai ligar de pagar aí, sei lá, 500 reais no curso, ou que nem essa semana aí, o pessoal tava falando que o curso era 49 reais, e o cara falou, eu não sei se eu vou perder investimento de 49 reais, porra, meu irmão, se tu não perde 49 reais, porra, muito menos que uma pizza, muito menos que uma pizza, você realmente, com essa mentalidade, tu não vai crescer, tá? Você pensa o seguinte, qualquer dinheiro que você invista, mesmo que você, naquele momento, você não retorne dinheiro em venda, tá? Porque às vezes você precisa um pouco mais de conhecimento, você tá subindo o degrau, tá? Os primeiros degraus são mais difíceis, mas vai chegar uma hora, gente, que assim, que você vai ter acumulado o conhecimento necessário pra você ganhar dinheiro. Por isso que toda a galera que faz vídeo aí, que são os top afiliados e tudo mais, essa galera, os caras ganham 150 mil mês, por quê? Porque os caras já tem 4, 5 anos, tá bom? A galera que tem 10 anos nesse negócio, ganha milhão mês. Então, essa galera toda aí, que hoje em dia ganha milhão, é todo mundo low profile, tá? A galera que ganha 100 mil, é a galera que é autoridade hoje em dia, que entra um pouquinho depois, mas assim, mas você vai entrar agora, cara, faz parte, sabe? É o recruta, né? O 01, cara, tu vai entrar, porra, é o aspira que vai tomar só fumo no início. Por quê? Porque você não sabe. A partir do momento que você investe em conhecimento, a partir do momento que você aprende, testa, valida e escala o que deu certo, aí tem resultado bem, gente. É só isso, tá? É só isso. Não tem segredo, não tem mistério, não é pirâmide, não é pegadinha, não é caô, não é, como é que se diz? É balela, né? Assim, sei lá. Hoje mesmo eu tinha uma menina de multinível que mandou um, mandou pra mim uma mensagem, né? Querendo me vender, aquele caosinho do café, né? Ah, vamos tomar um café, preciso te mostrar uma oportunidade. Meu irmão, essa galera aí, eu já trabalhei, há muito tempo atrás eu trabalhei com isso, cara, assim, não recomendo, fiquei dois meses, três meses, aprendi muito, aquilo ali é uma escola gratuita, tá? Gratuita não, porque você acaba comprando produto, mas essa galera hoje que tá sofrendo com isso porque o pessoal fala que não é pirâmide, cara, é pirâmide. Por quê? Tanto é pirâmide que agora que com essa quarentena tá todo mundo em casa, a tua base, né, não tá vendendo, então os caras que são líderes estão desesperados, porque eles têm que ficar chicoteando os downlines, né, que o pessoal chama lá, né, essas coisas tipo RinoD, Shoptime, enfim, outras tantas aí, né, o pessoal tem que ficar chicoteando o downline pro downline trabalhar, sair de casa, crise não, tal, pro cara poder gerar venda. Isso aqui, cara, é diferente, isso aqui é um negócio online. Eu vejo que tem muita gente, CLT principalmente, que vê gente ganhando dinheiro, eu não sei se é inveja ou desconfiança, mas essa galera, eles ficam criticando sem ter... feito o teste, tá, eu, por exemplo, eu posso fazer, eu posso falar de CLT porque eu já fui CLT há 10 anos, eu posso falar de empresa porque eu já tive empresa 10 anos, tá, de modo infantil, era empresário logista. Eu posso falar de multinível porque eu já trabalhei em multinível 3, 4 meses ali, tá, e eu vou falar pra você, cara, assim, é um super aprendizado, tá, aquele sistema, aquela coisa toda, aquela galera, quem tem resultado, que são só 2%, tem resultado real, de verdade, porque os caras são capazes, então tudo que eles fizerem na vida, eles vão dar certo. Então, você que nesse momento aí é de multinível, ou é CLT, ou é empresário, tá desesperado, cara, dê uma oportunidade de você aprender, tá, aqui no vídeo, aqui no canal, eu mostro várias coisas, tá, eu deixo aqui, eu mostro, por que que eu mostro? Cara, porque no meu início eu demorei 6 meses pra fazer minha primeira venda, é natural isso, não queira, tem uma coisa que falam que eu acho genial, que é ser, fazer e ter. Primeiro você tem que ser, pra depois aplicar e fazer, e só então você vai ter. As pessoas ficam tirando foto de concarrão, caramba, essas coisas todas assim, ostentação pra poder mostrar resultado. Mas você tem que pensar o seguinte, o cara tem aquele resultado? Tem, mas ele já fez, você não vai comprar um curso de 49, de 500 reais, de mil reais, de 7 mil reais, e só porque comprou o curso, no dia seguinte, você vai estar ganhando aí 10 mil reais, entendeu, que nem também, pô, a galera fala lá no multinível, ah, vai ser diamante, ah, cara, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que primeiro ser, ou seja, estuda, faz leitura, aqui, cara, sempre tem um monte de livro, esses livros estão ali empilhando, não é pra empilhar telefone não, os livros ali eu já li, tá, tem outros livros que eu uso pra empilhar coisas aqui, que são livros geniais, que eu recomendo, quer ver, um tá embaixo do meu monitor aqui, mas é porque eu já li, ó, tipo isso aqui, ó, quem pensa enriquece, cara, livro de mentalidade, se tu não tiver mentalidade, tu vai ser o CLT aí que fica criticando, volta pro monitor aqui, você vai ser o CLT que fica criticando quem ganha dinheiro, mas isso aí, pô, cara, é porque você não teve a coragem de fazer, você não sabe o que que é, e por ignorância, todo o cara que é ignorante, ele é fundamentalista, tá, ele é radical, então ele fala que não funciona, então isso é falta de fé, cara, por quê? Porque você não tentou, então o que que eu falo pra você? Começa, estuda o mercado, entende que isso aqui são empresas sérias, entende que você não sabia isso e agora você tem a oportunidade de saber, entende que esse mercado é um mercado novo por causa da internet, a internet é uma coisa nova no Brasil, a internet, cara, eu me formei na faculdade em 2000 e em 2000 eu não tive nenhuma aula sobre nada digital, na época eu tava tendo aula de, não era nem Photoshop, cara, na faculdade é faculdade de desenho industrial, eu fiz tipo uma aulinha de paint brush e era, era mídias digitais, porra, e eu aprendi tudo no mercado, tá, trabalhando, 10 anos de carteira assinada, trabalhando 20 anos como empresário que eu não aguentava trabalhar pros outros, porra, e ganhar pouco, tá, tinha família, queria um melhor pra minha família, como empresário também, cara, não recomendo, porque você vai trabalhar pro governo e pra, cara, não recomendo, esse já é outro papo, tem vídeo aqui no canal que eu falo disso, se tiver interessado, vai lá, eu vou deixar o card aí, deixa eu até anotar, eu vou deixar o card aí, vou deixar aqui em cima o card, você vai lá e assiste, tá, quem é empresário aí, cara, empresário, você tem um risco muito, venda, você é empresário, você tem, boleto, tá, esse é boleto, é, você como empresário, você tem muito risco, por quê, tá, mercado digital, você pode investir em conhecimento, capital não é, não é teu produto, teu estoque, o capital é isso aqui, ó, se aprender, tá, quando você aprende, se aplica, você vai ter resultado, tá, você pode ter resultado em pouco tempo, tá, o pessoal fala e vende a ideia que uma semana, semana, nada, tá, uma semana, nada, tu vai ter que estudar muita coisa, tá, se você tiver, é, é, o brilho, né, de estudar e ter resultado, você vai ter resultado, se tu for um cara fanfarrão que, pô, só quer o carrão e você só quer, é, como é que se diz, você só quer, é, é, é o ter, você não quer ser, não quer fazer, você só quer o ter, você só quer o carrão, você só quer o lifestyle, cara, vai ser mais difícil pra você, se você é CLT, não acredita, duvida, ok. Outro dia o cara tava falando, cara, esse cara me marcou porque, assim, eu achei muito bizarro, um cara não querer 49, não querer investir 49 reais em algo que podia mudar a vida dele, que o cara com certeza gasta muito mais que isso aí, 49 reais com pizza, é, o cara gasta 49 reais indo pro shopping pagando estacionamento, meu irmão, é, vai no shopping, volta, toma um sorvetinho, tu já gastou aí 49 reais, tá, eu já trabalhei em shopping, então, pô, eu posso te falar, tá, o cara vai no shopping só pra passear, pegar ar-condicionado, pegar, usar um banheirozinho, segurança, aquela coisa toda e não compra nada, mas ele gasta, ele gasta dinheiro, ele gasta o estacionamento, ele gasta a gasolina por aí, ele vai gastar o sorvetinho, o cafezinho, tá, mas ele não compra produto, mas ele tá gastando, então pega esse 49 reais, em vez de ficar vendo jornal, em vez de ficar vendo novela, em vez de ficar vendo Big Brother, essas merdas aí, em vez de ficar vendo esse monte de coisa que vai entulhando tua mente, tá, ficar o dia inteiro aí no Instagram vendo pô, os outros tendo sucesso, aplaudindo, entendeu, é, lembrando que no Instagram todo mundo mostra o palco, ninguém mostra o bastidor, né, então, cara, o que que eu indico pra você, o vídeo tá ficando longo, o que que eu indico pra você, cara, acredita, tá, lembra daquelas frases de Bíblia aí que o pessoal fala que é assim, homem de pouca fé, cara, quem não tem fé não consegue nada na vida, por quê? Porque o cara não acredita, se o cara não acredita, o cara não faz, o cara não se empenha, porque ele sempre faz com o pé atrás, tá, é o cara que em vez de conversar contigo de frente, ele conversa assim de lado, então, o que que eu indico pra você, investe em curso, ah, mas só um curso, um curso de 49 vai resolver minha vida? Pode ser que resolva, dependendo aí do teu arsenal, o que que se já carrega, né, porque tem gente que já com 49 consegue resolver a vida porque já tem o conhecimento, já é empreendedor, agora um cara que é CLT, um cara que é funcionário público, o cara tem uma caminhada maior, um cara que é empresário, o cara já entende que ele precisa investir, ah, eu tava falando, deixa eu voltar aqui, eu fiquei impressionado com um cara que essa semana não queria gastar 49 reais lá, que ele vendia salgado, doce, tá, eu entendo, beleza, tu é guerreiro, show, só que assim, você investe, se você acha que você não precisa investir, pra você fazer um cachorro quente, tá, pra você fazer uma coxinha, tu precisa comprar insumo, tu vai no mercado lá, tá, eu já tive comércio, eu já tive também, além de comércio de roupa, eu já tive lanchonete, tive durante um períodozinho curtinho, eu vendia lá, meu dia, mas no final do dia eu pegava aquele dinheiro todo, dia seguinte, reinvestia pra botar mais refrigerante, pra botar mais salgado, pra botar, você compra o salgado, ah, não, eu faço o salgado, eu faço o doce, tá bom, mas tu vai comprar o leite condensado, tu vai comprar a farinha, tu vai comprar o açúcar, tu vai comprar o frango, tu vai comprar o que quer que seja pra você movimentar teu negócio, tá, tu vai pagar o teu freezer, a conta de luz, dessa galera é uma delícia, é altíssima, tá, tu vai pagar funcionário, tu vai pagar a conta de luz, tu vai pagar imposto, tu vai pagar tudo, ah, mas aí você não paga imposto, tu paga imposto, tá, paga imposto, CLT vai pagar 15% ou 27,5%, aqui tu vai pagar 6% e a crescente também são degraus, tá, então o que que eu indico pra você, cara, de novo, se você chegou até aqui, você tá interessado em aprender, o que que você faz? Estuda, ah, tem conteúdo gratuito na internet? Tem muito conteúdo gratuito, mas a vantagem de um curso é porque ele vai te dar um método, tá, na internet é tudo espalhado, mó galera, cada um usa o método, eu uso o meu método, se eu for ensinar pra você, eu posso ensinar pra vocês? Posso, inclusive no futuro eu planejo fazer isso, tá, primeiro tem que validar comigo, mas eu segui o método de outras pessoas e assim, eu sempre falo assim, ah, eu deixo minha jornada, foi uma jornada por quê? Porque eu fiz o primeiro curso, aí eu fiz o segundo curso, fiz o terceiro e todos os cursos agregaram, ah, mas você fez o primeiro curso e não vendeu com ele? Cara, eu não vendi porque eu não tava preparado, apesar até de ser empresário, eu não tava preparado, por quê? Porque eu tinha que montar minha estrutura, eu tinha que escolher os produtos certos, eu tinha que entender esse mercado, quando eu comecei a aplicar, começou a dar certo, ah, mas você não vai mostrar tudo, vou, então como é que eu mostro tudo? Eu fiz esse curso que me ensinou essas estratégias, faz do teu jeito que vai dar certo, eu fiz isso aqui que tá dando muito certo, já deixei aqui embaixo, faz do teu jeito que vai dar certo pra você também. Tudo que eu fiz, eu validei por mim, trouxe resultado e eu boto aqui embaixo, normalmente eu boto dois ou três coisas que eu fiz, que são as melhores coisas que eu fiz, tá? Então, o que que eu posso indicar? As três melhores estratégias, eu costumo botar aqui embaixo o link. Desejo sucesso, sinceramente, tá? No início desse ano, há seis meses atrás, eu não vendia, mas eu já gravava vídeo, eu já tentava ensinar o que eu sabia, porque eu sabia que ensinando, eu estaria ajudando pessoas. Ah, mas você tava ensinando sem fazer? É porque eu sabia que eu tava no caminho certo, tá? Se você estiver no caminho certo, irmão, é só você continuar andando, eu continuo andando, tá? Teu dia, tua vida tá ruim, tua vida tá uma droga, pô, a quarentena acabou com o teu negócio, a quarentena reduziu os teus ganhos, tua família tá passando perrengue. Cara, se tu tá no deserto hoje, caminha pra fora do deserto, ficar parado reclamando não vai te levar lá pra lugar nenhum, tá? Então, assim, além de cursos de técnicas, estratégias e métodos, eu sempre indico, eu sempre indico, tá? Mentalidade. Trabalha a tua mentalidade, porque se você trabalha na mentalidade, você vai entender que é só uma questão de tempo e trabalho. Tenha fé na tua vida, tá? Que as coisas acontecem. Só não vai acontecer, se tu for um cara debochado, um cara que zoa tudo, um cara que, porra, descrente. A descrença não vai te levar pra lugar nenhum, tá? Não tô aqui pra defender igreja, religião, nada disso. Eu tenho a minha fé específica, que é minha, respeito a sua e, meu irmão, segue em frente, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.